E aí pessoalzinho, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente demorou gravar vídeo aqui, não foi então, hein? É muito, muito, muito. Nós enrolou, mas rapaziada, estamos voltando com tudo aí. É mentira, mentira! E graças a Deus, esse dia pra gente foi muita correria, muito trabalho, a gente não teve tempo de poder estar trazendo vídeos aqui pra vocês, trazer conteúdo. Sabia não? Mas dessa vez vai ser conteúdo dia sim, dia não. Beleza, rapaziada? Beleza! Beleza! Quem for querer vídeos aí todos os dias também não dá não, né? Tem que deixar o like. Água e ferro! Estamos aí com vídeo novo hoje, rapaziada, brincadeira nova no nosso canal. Porra! Como vocês já viram aí de muitos canais também, o meu parceiro Hashtag Beerus lá de Chapada Diamantina gravou pra vocês. E vocês viram lá a brincadeira que tá rolando no TikTok também, que é o quê? A brincadeira da garrafa, rapaziada. Aquela brincadeira mesmo, que você desvia, que você desvia com os olhos vendados, pra garrafa não pegar na cabeça que você pegar o pó e que é feio, né, Tonho? Rapaziada, eu não quero esquecer de mandar aquele salve especial pros nossos amigos divulgadores JS Celulares, Renan da Paixão, Renan da Informática, né? Isso! E também pra Pizzaria Re, ou seja, nosso parceiro galegão da Pizzaria Re, os caras que nos divulgam aí todos os vídeos. Beleza, rapaziada? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, vou apresentar a galera que vai participar aqui. E é isso aí, espero que vocês gostem. A meta desse vídeo é de 50 likes. 50 likes a gente traz o parte 2 com duas garrafas, não é não, Tonho? A gente traz o parte 2. Então, fica com o vídeo aí, rapaziada, vou apresentar o pessoal que vai participar. Eu vou participar também, já tá tudo certinho aqui. E vamos que vamos, vou deixar no final o salve pra vocês, não esqueça de ficar até o final, quem sabe o seu nome está lá. E também na descrição vai estar nossas redes sociais, nosso Instagram, o Instagram de Ediclé, o Instagram do Tonho Voz de Galinha. Vai estar aqui também na descrição do vídeo, beleza? Vamos que vamos. Rapaziada, esse daqui é o Tonho, vai participar da brincadeira da garrafa. O Instagram dele vai estar aí na descrição do vídeo, não é não? Aqui é o Ediclé, vai participar também do vídeo. Aqui é o Gago, o Gago vai participar do vídeo. E aqui é o Dioguinho. Ai, pai, para. Dioguinho vai participar. Aqui é o nosso cenário, rapaziada, você vê a paisagem linda, maravilhosa. Mentira. Não é assim, rapaziada. Olha, o Dioguinho já tá treinando ali, já tá profissional no home. Então, vamos pro vídeo sem mais enrolação, simbora. O primeiro que vai participar vai ser quem? Gagoinho. Gagoinho vai participar primeiro. Então, vamos começar a brincadeira, rapaziada, simbora. Então, vamos começar a brincadeira, rapaziada, simbora. Rapaziada, vamos vendar o oi do Gaginho. Aqui tem coragem. Vamos vendar o oi do Gaginho. Gaginho diz que já é cego, mas tem que botar a venda no oi dele para ele não enxergar nada. Só até apertar para ele bugar o oi. O sangue de Jesus tem poder! Aí, ó. Senta lá, Gaginho. Chega e senta aí, Gaginho. Tá aqui, Gaginho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ataxame. 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 Aí, quando eu contar até três, falar já, você já começa a conseguir lá, não? Vixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco Tá pegando aí, Tonho? Tá Travando tudo, nossa câmera Pega, ô Não posso deixar de mandar um salve pra Fernando Azevedo e Geraldo Tupiná, lá da Secretaria de Agricultura E o nosso parceiro, Eli Carlos, Lica, ele vai ser que é o prefeito, senhora do Ramalho O salve também, a gente tá mandando Ei, 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 vou salutar, hein, não três Quando eu falar já, já começa a desviar, não E morreu Fica reto, fica reto E vai lá, abaixar bem Não, só desviar, não E vai abaixar, não Não, só desviar Um, dois, três, e... Pera aí, eu falei já Pera aí, um, dois, três, e... Já Vai desviando, vai desviando, vai desviando aí, vai Ó, o homem é bom O homem é espetacular, vai desviando, vai desviando Vai desviando Vai desviando Um, dois, três... Pera aí, vai desviando, vai desviando Pera aí, vai rolando aqui, vai rolando aqui, vai desviando oi oi pegou aqui na mão pera ai pera ai oi um dois três e já ai desir 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 oi 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 Não mata a cabeça. Pela cabeça. Mata a cabeça. Pela cabeça. Mata a cabeça. Cara não ainda desliga. Embora desliga. Embora debida você mesmo há Vince. Numa com ele. Nossa. Me lupa. Sai. Agora, Ediclé arrasta Um, dois, três e já Vai, desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Não bota a mão não, Ediclé Segura na cadeira Você só tem que desviar Um, dois, três e já Vai, desvia Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Desvia, vai Desvia, vem pegar a orelha, Ediclé Segura, levanta a cadeira De novo, você nasceu Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Levanta o daí Dois, três e já Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Vai, Ediclé Desvia, Ediclé Vai, Ediclé Chama Chama, Ediclé Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Desvia, Ediclé Vai desviando Levanta a cabeça Ediclé Atarda a cabeça Vai Chama Desvia Vai, Ediclé Mais uma vez a garrafa, a garrafa, segurou, tá voltando, tá indo agora, Tonho ae Tonho, oh, oh, moleque, oh, toma aí, tá, porra, vai Tonho, dizia Tonho levanta a cabeça, não é baixar não, Tonho, é desviar, não é baixar não, Tonho vai, Tonho, diz isso, hein, dizia, não é pra baixar não, Tonho tem que levar a tua cabeça, tem que levar a tua cabeça levanta a cabeça, Tonho, você tá baixando, tem que levar a tua cabeça, ae, ó ae, ó, não vai pegando tu não, Tonho, levanta a cabeça, burro ó, levanta a cabeça, levanta a cabeça, você tá baixando, você tá baixando ó, ó, assim, ó, 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 vai e aí, ó, um, dois, três e já, levanta a cabeça vai, é isso, boa, garoto, chama, oh Tonho, vai Tonho, vizinho, moleque é bom moleque é mijo, ó, misericórdia, meu pai, te esquecer vai para a cabeça Tonho, vai para a cabeça Tonho, dizia Tonho, a gente tá voltando vai para a cabeça Tonho, ai vocês estão voltando, a gente está voltando, a gente está voltando vai Tonho, dizia dizia, voltou, bicho, mais uma vez, varia Tonho, meu Pai do céu ai, meu ae, vai para a cabeça já, dizia, olha a bicha tá brava, agora você vai para a cabeça, tá b***** E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, muito obrigado por ficar até o final, Azueira é assim mesmo, um videozinho básico pra não ficar sem gravar pra vocês. Quero mandar um salve aqui pro canal, eu vou estar lá, lá do estado do Piauí, beleza? Gabriela de Giparaná, Rondônia, pedi um salve. Arte da Azueira, meu parceiro Ederlan, lá da comunidade Palmas, tem um canal no YouTube também, vocês podem estar acompanhando Arte da Azueira. Alex, Dom Oficial, lá de Barreiros do Campos, no Pelém de Pará, meu tio Alex. Leandro Silva, de Brasília, Distrito Federal, Gessela Anderblogs, de Brasília também. José Elton, Lucilene Silva, Pietro, o Rodrigo também, que tá nos acompanhando, pediu um salve, tava passando na rua, eles pediam um salve, gritou lá. Manda um salve, vou mandar um salve pra vocês, tá aí. Meu parceiro Rian093, lá do Rio Grande do Sul, pediu um salve. E tá aí, rapaziada, quero mandar um salve pra toda a galera da comunidade Palmas, meus amigos, meus colegas que estão sempre nos acompanhando. Juninho Rasta, lá do canal, acho que é esportivo, não sei o que, muito esportivo. Juninho Rasta, da Grosulha 10, sempre participa dos vídeos aqui com a gente, beleza? Dá um salve pra ele. E pra toda a galerinha que tá aqui, Kekê, Tonzinho, Mateuzinho, Lunguinho, né? Nosso amigo Cauãzinho, Dioguinho Rasta, que tá ali. Então é isso aí, rapaziada. Aqui é na humildade, o vídeo é sempre na humildade, resenha mesmo, entre amigos. Deixa o seu like, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Segue nossas redes sociais lá embaixo, beleza? Vou deixar alguns canais parceiros aí. Agradecer aos nossos parceiros ver as produções, que é o Wanderlei de Souza. Sempre nos apoia também, nos divulga, tem um canal dele aí. O Podemais também, que ele sempre tá trazendo novidades aí no canal do Podemais. A gente participou da entrevista lá, não foi, Toninho? Vou deixar o link da entrevista aí, vocês podem estar acompanhando depois, deixando o like lá e se inscrevendo e falar que veio pelo Pedro Vino Oficial. Tamo junto, família, um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, assim se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!